Como conseguir fazer vendas rápidas como afiliado iniciante? Recebo muito essa, presta atenção! E aí pessoal, aqui é a Gabi Cervantes, eu trabalho como afiliada e vivo exclusivamente da internet e nesse vídeo aqui eu separei algumas das perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram e aí eu vou responder nesse vídeo as perguntas que eu achei mais interessante e que eu acho que pode ser a dúvida de muita gente. Então se você é novo por aqui, chegou agora, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixa um like aí, poxa, deixa o like aí! Agora chega de enrolação e bora para o que interessa. Ó, seguinte, essa é boa. Quando é hora de desistir de um produto no Google Ads? Quando já não vale mais a pena? Bom, eu costumo deixar uma campanha rodando aí por pelo menos 7 dias e aí durante esses 7 dias eu vou fazendo todas as otimizações possíveis que eu consegui ali na campanha e aí se não converter em nada eu prefiro pausar. Mas assim, se tiver ali no empate ou um pouquinho abaixo no prejuízo, eu persisto. Eu continuo insistindo na campanha, vou fazendo todas as otimizações até eu conseguir ter algum lucro. E aí se eu não conseguir, aí realmente eu pauso a campanha e parto para outra. Como foi a sua primeira venda como afiliada? A minha primeira venda eu fiz através do Google Ads. Cara, eu lembro até hoje. Eu comemorei mais do que quando eu passei no vestibular ou quando eu passei na UAB. Eu só sei que eu estava muito feliz. Porque a primeira venda é cheia de significados, né? É aquela venda que te fala que é possível sim, dá para ganhar dinheiro nisso e é só a primeira de muitas. E assim foi. Você usa o Hotlink Plus? Como que ele funciona? Seguinte, o Hotlink Plus é um plugin pago. Ele faz parte de um pacote chamado aí Ferramentas Ninjas e tem vários plugins da hora que vem junto nesse pacote. E aí, uma das funções que o Hotlink faz é camuflar o link. Então você consegue copiar toda a página de vendas ali dentro do seu site. Vou dar um exemplo do meu site. O meu site é gabiservantes.com. E aí se eu quiser colocar um produto dentro do meu site sem precisar criar uma página de vendas ali do zero, eu consigo camuflar o link e crio uma URL personalizada, gabiservantes.com.br Aí o que eu colocar depois da barrinha vai ser como vai ficar a URL final. E aí eu uso essa URL final e coloco lá no Google para divulgar. E é assim basicamente que você usa o Hotlink Plus para divulgar como afiliado no Google Ads. Assim, esse plugin ele tem várias funções, mas é dessa forma que eu uso ele principalmente no Google Ads. No Google Ads, vale a pena pausar as campanhas em determinados horários ou não? Cara, não pause a campanha, você não precisa fazer isso. Porque se você ficar pausando a campanha, você vai prejudicar ali o aprendizado, vai bagunçar tudo. Você não precisa pausar a campanha. Você pode ir ali na parte do painel, tem uma parte lá que fala de programação de anúncio. E aí naquela aba tem como você selecionar o horário que você quer que a sua campanha apareça, inclusive os dias da semana. Então você pode estipular ali, fazer uma programação do seu anúncio sem precisar ficar pausando e ativando de novo a campanha para exibir no Google. Não achei o cupom de desconto do Google Ads. Já acabou o cupom? Olha, eu acho que não. Eu acho que o cupom ainda está ativo sim. Eu vou dar uma pesquisada. Se eu achar o cupom, eu vou deixar o link do cupom aqui na descrição desse vídeo. E aí é só você clicar aqui no link da descrição e fazer o cadastro a partir desse link. Mas lembrando que esse cupom, ele funciona apenas se a sua conta for nova. Se você já tiver uma conta um pouco mais antiga ou já tiver utilizado algum outro cupom, não vai funcionar. Esse cupom de R$100 é apenas para contas novas. Lembrando que esse cupom funciona assim. Primeiro você tem que gastar R$100. E aí depois de um mês, o Google vai abater do seu faturamento esses R$100. Ele vai te dar esse crédito. Então primeiro você precisa gastar. Aí tem vários cupons aí. Tem cupom de R$100, de R$150, R$225. Mas o mais fácil de conseguir é o de R$100. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, caso você não tenha conseguido encontrar. Quanto é uma boa CTR no Google Ads? O CTR é a taxa de cliques. É uma porcentagem que mostra ali a métrica de quantas pessoas visualizaram seu anúncio e efetivamente clicaram. Um CTR bom é ali na casa dos 10%. Se tiver ali uns 8%, é um CTR mediano. Mas se tiver acima de 10%, aí tá excelente. Até 20% aí é excelente. Só que se o seu CTR tiver muito, muito alto, pode ser que não seja tão bom assim. Um CTR alto pode significar que você tá atraindo muito clique de curioso. E aí você tá gastando mais dinheiro. Então talvez não seja tão interessante assim. O importante é que seu CTR fique alto. E pra você ter um CTR muito alto, você precisa ficar ali nas primeiras posições do leilão. Então lembra que na rede de pesquisa tem 4 posições ali na primeira página do Google, certo? Então quem fica no primeiro lugar vai ter um CTR muito maior do que quem fica em segundo lugar e quem fica em terceiro, quarto e assim vai. Então você tem que se esforçar ao máximo pra deixar o seu anúncio ali na primeira posição ou no máximo na segunda, porque aí o seu CTR vai ficar muito bom, vai ficar bem alto mesmo. Tráfego orgânico ou tráfego pago? Pra iniciar, qual você indica? Bom, tem até um vídeo meu falando sobre isso. Se você não assistiu, eu recomendo que assista, porque esclarece muita dúvida. Eu falo das principais vantagens e desvantagens de cada um dos dois. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também. Mas assim, pra começar, vai depender exclusivamente de você. Qual perfil você tem pra começar. Se você tiver grana e tiver com muita pressa, beleza. Pode ser que você se dê melhor no tráfego pago. Eu preferi começar pelo tráfego pago, porque eu tinha dinheiro e tinha grana pra investir. Então pra mim foi bem mais rápido. Mas se você tiver com pouca grana ou não quiser se arriscar muito, não tem problema também. O tráfego orgânico pode ser melhor pra você nesse caso. CPC acima de dois reais no Ubersuggest. É aconselhável colocar lances abaixo disso? Então é o seguinte, o Ubersuggest, ele é um site lá que você pesquisa as palavras-chave pra você colocar no Google Ads ou, enfim, você pode usar o Ubersuggest pra várias coisas. Pode fazer pesquisa de SEO, enfim, várias coisas. Mas aí você foi lá no Ubersuggest, você viu que o CPC médio, pra aquela palavra-chave, tá acima de dois reais. E aí a pergunta do colega aqui é se vale a pena colocar um lance abaixo disso. Bom, eu não recomendo que você coloque um lance abaixo disso. Por quê? Porque pode acontecer do seu anúncio nem aparecer. Lembre-se que o Google, ele é um leilão. Então aparece mais quem paga mais. E se você não estiver disposto a pagar mais, com certeza vai ter alguém que vai estar disposto a pagar o preço ali por você. E aí essa pessoa vai aparecer muito mais e, consequentemente, terá muito mais chances de venda. Então eu recomendo que você olhe o valor do CPC ali no Ubersuggest, veja quanto que tá, e aí coloca um valor ali próximo a isso. Ou então você não precisa nem limitar o seu CPC. Você pode deixar ali aberto pro Google, o próprio Google decidir, mas aí quando você deixar aberto, você corre sim o risco do Google colocar valores absurdos. Aí, tipo, 40 reais um clique, corre o risco sim de acontecer essas coisas. Então só limite o que estiver próximo ali do Ubersuggest. Se você colocar um valor muito abaixo, você corre o risco do seu anúncio nem aparecer e ficar de fora do leilão. Próxima pergunta. Qual a melhor estratégia para o orgânico? YouTube ou Instagram? Na minha opinião, o YouTube. Disparadamente o YouTube. Porque eu acho que criar vídeos aqui no YouTube é bem melhor. Você faz o vídeo uma única vez e ele fica ali pra sempre no piloto automático pra você, enquanto que no Instagram você tem que ficar postando todo dia ali, consistentemente, e às vezes até mais de uma vez por dia. No Instagram é um conteúdo mais efêmero, sabe? Que tem uma expectativa de vida mais curta. Ao contrário do YouTube, que tem uma expectativa de vida quase eterna, né? Você cria um conteúdo que fica ali pra sempre. E além disso, eu acho que pro YouTube você consegue criar conteúdos muito mais densos. Por exemplo, se eu quiser criar uma aula aqui sobre Google Ads, compensa muito mais eu fazer um vídeo aqui no YouTube explicando sobre isso do que fazer um vídeo lá no Instagram. Porque no Instagram as pessoas não estão preparadas pra isso. Elas estão ali, tipo, de boa, olhando o feed e tal, vendo conteúdo, às vezes algum meme. E aí se aparecer uma aula ali de Google Ads, a pessoa vai achar aquilo muito chato. Já no YouTube, as pessoas já vão com a intenção de aprender mais. Elas estão pesquisando ativamente por isso. Então pra mim eu acho que o YouTube funciona melhor, porque eu me identifico mais com esse tipo de conteúdo aqui que eu faço pro YouTube do que um conteúdo assim desse formato pro Instagram. Mas o Instagram é bem legal também. Você pode sim usar os dois. E aí você usa a sua audiência do Instagram pra trazer público visualizações aqui pros seus vídeos no YouTube. E você também pode trazer a audiência do seu YouTube lá pro Instagram e conseguir mais seguidores. Então é uma casadinha bem interessante. Um não exclui o outro. Acho que os dois funcionam muito bem juntos. O que fazer quando o Google reprova por site malicioso? Então você foi lá no Google, criou uma campanha e apareceu uma mensagem de erro do Google falando que o software é malicioso ou o site indesejado, algo assim. Quando isso acontece, geralmente é porque o problema tá na página de vendas do produto. A página de vendas, ela tá em desacordo com as regras do Google. E aí, nesse caso, você tem duas alternativas. A primeira delas é você fazer a sua própria página de vendas. E aí, inclusive, tem até um vídeo aqui no meu canal que eu ensino como você pode fazer isso de forma gratuita ou paga. Vou deixar o link desse vídeo que eu explico melhor aqui na descrição também, caso você queira assistir. Então eu falei que eram duas, né? A primeira é você criar a sua própria página de vendas. E a segunda forma é você escolher outro produto. Aí, nesse caso, não tem muita alternativa. Ou você escolhe outro produto que esteja de acordo com as regras do Google, ou você cria a sua própria página de vendas. Não tem o que fazer, nesse caso. Como conseguir vendas rápidas como afiliado iniciante? Pra você conseguir vendas muito rápidas, tipo assim, em 24 horas ou no máximo alguns dias, eu acho que tem três opções. A primeira é você fazer anúncios no Google, Google Ads. A segunda forma é você fazer anúncios no Facebook Ads. Então esses dois aqui são estratégias de tráfego pago, né? Que você precisa botar todo o dinheiro ali na ferramenta pra ela rodar e exibir os seus anúncios. Ou então, a terceira alternativa seria você usar a estratégia do bom amigo. Que seria, basicamente, você divulgar pra alguém que você já conhece. E aí, como você já conhece a pessoa, é mais próximo a ela, ela tem muito mais confiança em você e provavelmente pode comprar. Só que não seja aquele amigo chato que sai divulgando qualquer produto só pra pessoa comprar de você. Não! Poxa, indica algo que vai realmente ajudar a pessoa, né? Não seja um amigo mau. E se você gostou desse vídeo, se o conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um like e me segue lá na história também, poxa, eu respondo todo mundo por lá. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por ver esse vídeo até o final e até a próxima!